Já vivi tanta aventura junto com você Já subi no pé de amora, já rodei bambolê Quando eu era bem pequena, já gostava de cantar Agora nessa minha idade tem uma banda de arrasar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Já vivi tanta aventura junto com você Pelo baile e floresta até anoitecer Gosto de dar pirueta e dançar no ar Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de brincar Crescer pra brincar, brincar pra crescer E juntas a gente vai viver Gosto de dar pirueta e dançar no ar